Oi galera, o casal Carla Dias e Felipe Beccari foram denunciados ao Ministério Público e se pronunciaram para esclarecer a situação. Carla Dias é atriz e participou do BBB21, enquanto Felipe Beccari é deputado estadual e esse é o maior motivo para as denúncias. O casal foi denunciado ao Ministério Público de forma anônima. Estão questionando o valor do anel de noivado que Felipe Beccari deu a Carla Dias e também de onde veio o dinheiro que custeou uma viagem de Carla Dias e Felipe Beccari para a Itália. Carla Dias e Felipe Beccari disseram que estão sendo perseguidos pelos fãs do ex-casal que se formou no BBB21. Para quem não sabe ou não lembra, quando Carla Dias participou do BBB21, ela se envolveu amorosamente com Arthur Piccoli, porém o relacionamento não deu certo e até hoje muitos fãs do ex-casal não superaram isso. Carla Dias e Felipe Beccari disseram que esses fãs fazem de tudo para acabar com o relacionamento deles e para prejudicar a reputação de Felipe Beccari. Felipe Beccari até postou um story provando sua teoria. No story, mostra um perfil chamado Primeira Cartu, que para quem não sabe, é o nome do chip Carla e Arthur e esse perfil escreveu no último dia 5 de maio o seguinte, abre aspas O trabalho que nós Cartu fizemos para tentar juntar Arthur Piccoli e Carla Dias quase deu certo. Eles estavam na mesma fazenda, com diferença de dois dias, mas tinham a quenga no meio atrapalhando o trabalho. Fecha aspas. Felipe Beccari ainda disse que isso é só um exemplo da perseguição que eles sofrem desde o início do relacionamento. Carla Dias postou em seus stories um desabafo, dizendo o seguinte, São 30 anos de muito trabalho para conquistar as coisas que eu tenho. Tudo o que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto. A vida que eu tenho hoje, estável, é porque eu sigo trabalhando de segunda a segunda. Nada veio sem muita luta e suor. Eu e minha mãe sempre batalhamos para não faltar trabalhos, projetos e eu seguir nessa profissão que eu iniciei aos dois anos. É uma vida inteira trabalhando. Participar de um reality show em 2021 me deu mais visibilidade, porém, trouxe momentos difíceis. Há dois anos, eu convivo com algumas situações absurdas. Vou dividir algumas situações com vocês, porque eu me sinto extremamente esgotada e chegamos a um limite. Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para a Itália, que foi fruto, paga, de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas. Sobre o meu noivado, eu só conseguia pensar na surpresa, na emoção de ter os meus pais naquele momento e poder vivenciar aquela emoção única. Nunca poderia imaginar a maldade do outro sobrando os momentos mais especiais que vivi. Eu sei que a imprensa, sempre muito respeitosa comigo, vem recebendo e-mails insistentes de um grupo que eu não entendo o prazer de querer fazer mal. Quero agradecer aos jornalistas que foram e são respeitosos e compreenderam a dimensão da situação que me envolveram. E conto com a compreensão e seriedade de vocês pela forma que vão utilizar o meu comunicado. Eu fiquei calada o máximo que eu pude, mas cheguei ao limite do meu emocional. Precisava dar um basta. É perturbador saber que tem pessoas desejando o mal para o outro. Aos meus verdadeiros fãs, amigos, obrigado pelo carinho de sempre. A todos aqueles que rezam e emanam boas energias, obrigada sempre. Eu amo vocês. Felipe Beccari também fez um desabafo em seus stories, disse que está sendo alvo de notícias falsas e que já adotou todas as medidas judiciais cabíveis. Inscreva-se no canal e saiba tudo sobre os famosos. Te espero no próximo vídeo. Bye!